Estamos de volta com o jogo aberto neste sábado, tratando de um assunto polêmico, que é qual seria a melhor maneira de combater a droga. É penalizando ou liberando? Estranho isso, não é, doutor? Como que liberar a droga pode ser a melhor maneira de combatê-la? Mas é isso que a gente está tratando e que o doutor está trazendo números a respeito disso, inclusive. A pergunta do bloco anterior, antes de avançarmos para essa área, é a seguinte. O Estado teria hoje, brasileiro, condições de controlar tudo isso, doutor, e acabar com o tráfico de drogas? Ou teríamos o tráfico agindo e mais o Estado controlando? Nenhum Estado, nenhum, ele consegue controlar o uso da substância entorpecente fora dos parâmetros legais. Isso com relação à bebida alcoólica ou com qualquer Estado em que tenha a droga legalizada para o uso. O que ocorre é que aquele consumidor que utiliza-se de um traficante, de um subterfúgio, tendo a droga legalizada, a tendência, e é isso que as pesquisas apontam, é que ele utilize a via legal. Até pela sua própria segurança, porque ele não tem por que ficar se arriscando. Ele vai ter acesso a uma droga de melhor qualidade e que não estará misturada com outras substâncias que poderão causar um malefício maior do que a própria droga. É preciso deixar claro ao seu telespectador que qualquer tipo de droga é nociva, seja ela maconha, crack, cocaína, heroína, nicotina e álcool. Todas as drogas possuem malefício. Qual a sua opinião sobre droga, doutor, para ficar clara a sua posição? O senhor é a favor do uso de drogas, por exemplo? É radicalmente contra o uso de qualquer tipo de droga. Muito bem. A questão é que criminalizar o uso fomenta a criminalidade e não gera diminuição do consumo de droga. O que vai gerar diminuição do consumo de droga, como a diminuição do consumo de outras drogas lícitas, como por exemplo, álcool e nicotina, são campanhas de saúde e campanhas esclarecedoras, incentivando o indivíduo a práticas saudáveis. Porque aquele que recorre à droga, ele busca o prazer, ele busca uma diversão. Essa questão da Indonésia é muito emblemática. Por quê? Mesmo com pena de morte, mesmo com essas execuções que estão, assim, tendo uma divulgação mundial muito forte, e mesmo com a impressão de que o Estado da Indonésia é um Estado infalível com relação à violência, o tráfico de entorpecentes vai crescer esse ano, pelas estatísticas das agências britânicas, em 45%. É estimativa. E ele não para de crescer por quê? Porque ele tem um público consumidor. E esse público vai consumir droga, independentemente dela ser proibida ou não. A questão é como enfraquecer o traficante, como enfraquecer a criminalidade que se organiza, se escondendo por trás da droga e das enormes quantidades de dinheiro que ela gera. E, evidentemente, o traficante acaba fomentando o quê? O tráfico de armas, aumentando a violência, aumentando o efetivo, especialmente bélico, nas mãos dos bandidos, dificultando e criando mais problemas para a polícia. O senhor fala da despenalização, é isso, né? Despenalização. De todas as drogas, doutor? Ou especificamente da maconha, por exemplo? A tendência é a despenalização da maconha. Com relação às drogas ditas de maior potencial, e aquelas, inclusive, que transformam o indivíduo com relação à sua força, ou à sua capacidade de violência, é preciso ter um pouco mais de cautela. Mas, os estudos acadêmicos dizem que isso será uma tendência inevitável, que no futuro não podemos precisar quantos anos, provavelmente, a tendência à liberação das drogas com o sucesso da descriminalização de drogas menores será uma consequência, como é que eu vou dizer assim, que nós não poderemos fugir. Mas, pela teoria do senhor, é por pura questão moral, então. Porque a linha que o senhor apresentou, a maconha também faz mal. Sim. A cocaína seria só um mal diferente, mas que também faz mal. Pela linha que o senhor falou, poderia ser aplicada hoje com todas as drogas. A tendência seria essa. Já que a penalização não combate ela. Exatamente. Porque eu vou inverter a situação. Se você criminalizar o uso do álcool, se você criminalizar o uso da cerveja, da cachaça, do uísque, da vodka, qualquer bebida, você não vai ter a diminuição no consumo. No primeiro momento, talvez tenha, mas depois ele vai voltar e você não vai ter penitenciária para colocar todo mundo. Essa é a questão que as pessoas precisam enxergar e refletir. Não é pela proibição, pela criminalização, que você obtém resultado. O Estado não pode querer, só concluir o raciocínio, tutelar o cidadão desse jeito. Ah, vai fazer mal para ele. Mas, a partir do momento que, sob efeito entorpecente, o cidadão causa um malefício à sociedade, que a sanção seja maior. Entendi. Então, se ele provocar um acidente porque o reflexo dele estava reduzido pelo uso da maconha, por exemplo... Evidente. Mas isso já existe na legislação brasileira. Se o indivíduo que comete um crime sob efeito de substância entorpecente, seja ela o álcool, a maconha, ele tem a sua pena aumentada. Eu entendo a teoria do senhor, mas é difícil de vê-la em prática no Brasil, em que nós temos a polícia militar, por exemplo, hoje. Hoje. Se o senhor foi pego numa blitz, eu, qualquer pessoa, numa blitz, no perímetro urbano da cidade, provavelmente, se o policial desconfiar de que você está alcoolizado, ele tem autonomia hoje, devido à mudança de lei, observando algumas características e respeitando algumas regras, como testemunhas, etc., de lhe enquadrar, de multar, de levar preso por embriaguez. Mas a polícia hoje, se quiser um teste do etilômetro, do bafômetro, ele tem que pegar você, levar até a companhia da polícia rodoviária, que vai emprestar o equipamento. Ou seja, nem para ver se o cidadão está bíblico ou não, nós temos condições. Em um exame de drogas, teria que ser o quê? Exame de sangue? Pressuponho? Seria mais difícil ainda, doutor? O etilômetro funcionaria também. Também? Para a maconha? Não, a maconha não, eu estava falando do álcool, não, a maconha seria diferente. Mas é possível? É possível. É possível, é que a nossa Constituição, ao garantir a ampla defesa, ela permite que nenhum cidadão produza prova contra ele mesmo. É que o cidadão não entende que a legislação penal existe para proteger o cidadão do Estado e não para permitir o cidadão lhe punir, de qualquer forma. É diferente, porque o cidadão não enxerga que ele deu o direito do Estado de colocá-lo numa prisão, tolir a sua liberdade. E isso tem que ser feito com base em regras, e essas regras têm que ser respeitadas. Numa democracia, é assim que funciona. Muito bem. Doutor, eu vejo outra possibilidade, seguindo a sua linha, do cidadão que nunca utilizou a droga por medo de cometer uma contravenção penal, de ser preso, talvez, porque hoje, se você tiver com um pouco de droga, uns trocados no outro bolso, o policial pode entender que você está praticando tráfico. Lógico que necessita de outros fatores, mas até lá, meu irmão, você já foi preso, foi tudo mais. Algumas pessoas deixam de experimentar ou usar por causa disso. Não incentivaria? Ah, eu quero experimentar esse negócio, é, viciou. Isso é muito relativo. Por quê? O efeito intimidador do direito penal, ou a gente fala dissuasório, ele atinge um cidadão de um jeito e outro cidadão do outro. Nós temos vários crimes na legislação brasileira que não intimidam ninguém. Por exemplo, contrafação, que é baixar softwares piratas, músicas piratas da internet, contrabando, descaminho, os crimes contra a honra, caluna, injura de informação, os crimes contra a propriedade industrial, os crimes contra a ordem tributária, não pagar tributo, suprimir ou reduzir tributo. Repare que todas têm uma fiscalização deficiente, doutor. Sim, o Estado é deficiente, ele não tem condições de fiscalizar todos os crimes que ocorrem dentro do Estado. Nenhum Estado tem. Veja a estimativa que eu lhe falei no começo da nossa entrevista, 3% é o que se estima das atividades criminosas que chegam ao conhecimento das autoridades legais. Isso nós não estamos falando só do Brasil, nós estamos falando do mundo inteiro. As pessoas gostam muito de usar parâmetros como os Estados Unidos, a China, a Indonésia, tendo a impressão de que lá as coisas funcionam, lá os problemas são os mesmos. Nós estamos falando apenas de porcentagem. O Estado não consegue controlar toda a atividade ilícita. Muito bem. Meu tempo esgotou, doutor. Muito obrigado pela sua participação. É polêmico, é polêmico, mas uma coisa é fato, né? O modelo atual não funciona. O modelo atual não está funcionando. O modelo semelhante com o melhor poder aquisitivo, Estados Unidos, com estrutura, com cadeias, com clínicas de recuperação, também não funciona. É o país que mais consome droga. O fato é, algo diferente precisa ser feito. Senão, logo mais, seremos uma sociedade totalmente alterada, porque somos mutantes. Nós mudamos ao longo dos anos, nos adaptamos, né? Devido à droga. A questão é que, Diogo, você não muda as coisas fazendo as mesmas coisas que você fazia antes. Para você mudar, você vai ter que tentar algo diferente. E isso é muito difícil. Muito difícil. Doutor Walter Vittar, muito obrigado pela sua participação no Jogamento. Eu que agradeço. A todos em casa, obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu volto na segunda-feira, às 7 da manhã, com o Primeira Hora. Um excelente fim de semana. Até lá.